Segundo pesquisa mais recente do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nosso estado iniciou o ano com saldo negativo no que diz respeito a postos de trabalho. Isso é importante para a nossa economia. Vamos ver os detalhes para a gente fechar. Balança aí. Segundo os dados do Ministério da Economia, Sergipe encerrou o mês de janeiro com o fechamento de 427 postos de trabalho. Os setores que mais contribuíram para o desemprego foram o comércio, com a área de varejo e vestuário, indústria na fabricação de calçados. Em janeiro a gente tem sempre números mais comedidos por causa do comércio, mas esse mês a gente teve um elemento que foi a perda de muitos empregos no setor calçadista aqui no interior do estado. Isso pesou muito para esse saldo negativo de janeiro. Paralelo ao saldo negativo do comércio tem a construção civil, que vem crescendo em Sergipe, o que possibilita a geração de empregos. Só em janeiro foram mais de 300 vagas. Um saldo positivo que faz diferença. Quando a gente faz essa análise de 12 meses para trás, são segmentos da economia que estão mais estáveis mesmo e numa certa crescente. Nesta loja de material de construção, as contratações foram feitas tanto em janeiro como em fevereiro. Ao todo, 14 pessoas foram contratadas como resultado dos bom negócios. A construção civil não vem sofrendo o impacto que alguns setores da indústria vêm, entendeu? Então, com isso, a gente tem a necessidade de estar contratando, sim, pessoas para a nossa operação. Mas as contratações são feitas com critérios, entre eles a experiência. A experiência conta. Conta porque, como a gente tem uma operação que está em andamento, às vezes a gente precisa de alguém que já tem experiência para poder, então, continuar, entendeu? Com essa operação. Obrigado. 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 Obrigado.